Meus amigos e minhas amigas do Rio de Janeiro, nós do PDT estamos muito preocupados com esta violenta pressão que o governo federal ilegítimo, que hoje é ocupado por uma quadrilha que você já conhece, está fazendo sobre o Rio de Janeiro. De ninguém é desconhecido o problema do Rio, o escalável das contas públicas, o desequilíbrio profundo, o atraso dos funcionários, tudo isso dói muito a todos os brasileiros que, como eu, têm uma relação de carinho, de amor e de respeito ao Rio de Janeiro. Mas essa pressão do governo federal introduziu uma variável nova que é extremamente lesiva, extremamente perigosa para o conjunto da sociedade carioca e fluminense, que é a ideia forçada pelo governo federal de uma pseudo privatização da CEDAI. Primeiro, é negociada não acerta. Nenhuma empresa privada, nem brasileira, nem estrangeira, vai pagar o imenso volume de dinheiro público que, ao longo de muitos anos, foi empatado no Rio de Janeiro. Eu que conheço o Rio, sei que muita parte importante das tampas de esgoto da CEDAI no Rio ainda tem a marca do governo federal do tempo da capital. Evidentemente, a negociada começa por aí. Ninguém pagará aquilo que o povo carioca e o povo brasileiro, o povo fluminense, empatou na construção dessa rede de esgoto, dessa rede de distribuição de água. Segundo, e talvez mais grave, o saneamento básico no Brasil é fruto de um subsídio cruzado, de maneira que é impraticável, dada a desigualdade da nossa sociedade, das nossas cidades, que se pratiquem, vamos dizer, uma mercantilização do saneamento básico. Eu explico simples para você, que como eu conheço bem o Rio de Janeiro. O São Conrado é um dos bairros de maior renda do Brasil. Do outro lado da rua, apenas assim, do outro lado da rua, está a Rocinha, que é referida como uma das maiores favelas do país. E o vibrião da cólera não sabe, não respeita o sinal de trânsito, não passa na faixa de pedestre, de maneira que se você faz um subsídio cruzado, ou seja, cobra mais de quem pode pagar mais e subsidia de quem não pode pagar ou de quem pode pagar menos, as coisas vão andando, ainda que precariamente. Se você privatiza, o que é certo, como 2 e 2 são 4, todo o conjunto da população pobre do Rio de Janeiro ficará sem manutenção na rede de abaixamento d'água e na rede de coleta e tratamento de esgoro. Isso é intolerável e nós do PDT vamos ajudar o povo do Rio a enfrentar essa espúria, imoral e vergonhosa pressão do governo federal.